Chegibé A gareza continua Em cima do que é o que é o que é o que é o que é. A guardar em no poder, o que é o que é o que é, está comendo. Quando sentir o que é o que é o que é a o que é. A gente vive mais em si é o que é o que é. O que é mesmo que você não levante O que você continua sereno O que você não levante a vida Chérie, bella, bella Vida com o sombra, bella Bella, bella, bella com o cheveu bella Chante Bella, bella, bella com o sombra, bella Bella, bella, bella Bella, 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 bella Caressa tudo a reba Cosa é fã, bella, bella, bella Bella, 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 bella Mãe senti o flan explose O agenie o vizinho Mãe senti 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal